Estamos ao vivo às 4h30 da tarde direto de Aracaju Nosso amigo aqui levando a gente direto para a Dostina Pedrinha emocionada né Pedrinha Abala e fala besteira pô Vai estragar a filmagem essas coisas Maria também lá no fundo Felizíssima Feliz a vida Aquele cara lá sabe por causa do telefone do avião Quem? Mas o que acontece se a gente sair de fora? Por que a gente fala não usa o sítio? Por que usa? E pode usar toda hora camisando Não pode ligar o celular do avião Toda hora camisando né? E só vejo o homem branco do lado Estava já mandando ele ligar o telefone? É não pode Aí a gente explode né Aí a gente sabe por causa do telefone Não dá por causa do que você tem que falar Não dá por causa do telefone Bora que...